Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Bem de madrugada, quando ainda estava escuro, E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo, E foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, Aquele que Jesus amava, E disse-lhes, Tiraram o Senhor do túmulo, E não sabemos onde o puseram, Saíram então Pedro e o outro discípulo, E foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, Mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, E chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, Viu as faixas de linho no chão, Mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, Que vinha correndo atrás, E entrou no túmulo. Viu as faixas de linho, Deitadas no chão, E o pano que tinha sido estado, Sobre a cabeça de Jesus, Não posto com as faixas, Mas enrolado num lugar a parte, Então entrou também o outro discípulo, Que tinha chegado primeiro ao túmulo, Ele viu e acreditou. De fato, Eles ainda não tinham compreendido a escritura, Segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Mais uma vez, Feliz Páscoa para todos, Que bom estarmos nessa liturgia, Eucarística, Nessa liturgia da palavra, Daqui a pouco liturgia eucarística, E acabamos de escutar o Evangelho, Meus irmãos e minhas irmãs. O Evangelho sempre, Sempre é boa notícia. E hoje o Evangelho nos dá a maior alegria, Que é o anúncio da ressurreição do Senhor. Nunca houve, Nem haverá notícia como esta. A morte foi vencida. Jesus venceu o inferno e entrou na glória do Pai. Ele é o Senhor. Por isso, convite nesses dias, Que nós possamos realmente manifestar as pessoas, Pelas redes sociais, Aos nossos amigos, Podemos telefonar, Mandarmos uma mensagem, Dizendo dessa notícia, O Cristo está vivo. Ele está no meio de nós. Diante de tantas notícias trágicas, Que chegam a todos nós. Que sejamos esses propagadores, Da boa notícia. Que sejamos realmente, Evangelizadores. E os evangelizadores, São aqueles que levam, A boa notícia do reino. E a maior alegria, Como eu mencionei, É esta. O Cristo Senhor, Está ressuscitado, Está vivo, Está no meio de nós. E aqui nós poderíamos, Compreender, Que a ressurreição de Cristo, É uma ressurreição, Totalmente diferenciada, Daquilo que tantas vezes, A Sagrada Escritura, Narrou a nós. Principalmente, Nas três ressurreições, Que o próprio Cristo, Foi o autor. A ressurreição, Da, No filho da viúva de Naim, Da filha de Jairo, Da ressurreição de Lázaro, Aqui meus irmãos, E minhas irmãs, Nós estamos celebrando, Esse mistério pascal, E é diferente, Das ressurreições, Que eu falei para vocês, Não se trata, Simplesmente, Da ressurreição, De um cadáver, Mas trata, Exatamente, Da ressurreição, Do filho de Deus, Obra do Pai, Que no poder, Do Espírito Santo, Ressuscita o seu filho, E diferentemente, Da ressurreição, De Lázaro, Do filho, Da viúva de Naim, Da filha de Jairo, Que morreram depois, O filho de Deus, Ao contrário, Não experimentará, A morte, Nunca mais, E no Cristo, Nós somos também, Ressuscitados, Nós que vivemos, O batismo, E nós escutamos hoje, O evangelho de João, E o evangelista João, Ele traz bastante símbolos, Para nós, Principalmente no evangelho, Que nós acabamos de escutar, Que esses símbolos, Enriquecem, O evento da ressurreição, Então vejamos, Portanto, Alguns desses símbolos, O texto, Começa com uma indicação, Aparentemente, Cronológica, Mas que deve ser entendida, Sobretudo, Em uma chave teológica, Em uma chave de fé, No primeiro dia, Da semana, Foi assim, Que começou o evangelho, Significa, Que começou, Um novo ciclo, Para nós, Uma nova criação, Agora, É a páscoa definitiva, Aqui, Começa, Um novo tempo, O tempo, Do homem novo, Que nasce, A partir, Da doação, Da entrega, E da obra, De salvação, De Jesus Cristo, A primeira personagem, Que entra em cena, Que o evangelista, O João, Nos narra, É Maria Madalena, Ela é a primeira, A dirigir-se, Ao túmulo de Jesus, Ainda o sol, Não tinha nascido, Na madrugada, Do primeiro dia, Da semana, Na madrugada, Madrugada, Aqui no evangelho, De São João, Significa, Um tempo, Ainda escuro, Sem muita clareza, É madrugada, Na vida, De Maria Madalena, E dos demais, Discípulos, Tudo está envolto, Como que, Numa névoa, Que recobre, Os corações, Causado, Ainda pela dor, Sofrida na paixão, O acontecimento, Foi trágico, É preciso, Passar então, Um tempo, Para assimilar, E elaborar, Todo o ocorrido, Da paixão, É madrugada, Por esse motivo, A primeira impressão, Não passa, Do sentimento, De alguém, Que, Tinha tirado o corpo, Dali, Para Maria Madalena, No entanto, Meus irmãos, E minhas irmãs, Na madrugada, Tem também, Um outro significado, É o aurora, De um novo dia, Que não tardará, A despontar, Se o momento, Ainda é de escuridão, No horizonte, Começam a despontar, Os primeiros sinais, Da aurora, Do amanhecer, De um novo dia, Novo tempo surgiu, Foi o que nós cantamos, No início, Dessa celebração, A pedra removida, Lençol mortuário, Dobrado ao lado, Faixas de linho, Ao chão, Enroladas um lugar, A parte, E etc, E etc, São constatações, De um segundo momento, Depois que se adentra, O túmulo, Depois que se elabora, O passamento, Que se faz memória, Da escritura, Se o primeiro momento, É de espanto, Pela perda do corpo, O segundo, É de alegria, Pela confiança, Na ressurreição, No primeiro momento, Ela ainda estava presa, Ao corpo, Que viu ser dilacerado, Pelo sofrimento, Que Jesus sofreu, Assim sendo, Antes de qualquer coisa, Ela sai correndo, Para contar a Simão Pedro, E o outro discípulo, Que tiraram o corpo, E que ela não sabe, Onde ele está, É o primeiro momento, Do anúncio, Tiraram o corpo, Ela quis, Falar de algo, Que embora, Não tendo clareza, Intrigava o seu coração, Essa atitude, Foi importante, Porque despertou, A curiosidade, Dos demais discípulos, Eles saíram, Correndo ao encontro, Do Senhor, Diz ainda, Para nós, Que ambos, Pedro, O discípulo amado, Saíram correndo juntos, Porém, O discípulo amado, Chegou primeiro, Quem ama, Meus irmãos, E minhas irmãs, Sempre chega primeiro, E entende, Os sinais, Da ressurreição, Quem ama, Sempre chega primeiro, E entende, Os sinais, Da ressurreição, Chegou primeiro, O discípulo amado, Mas não entrou, É um gesto, De confiança, E paciência, Que vem, Verdadeiramente, Aquele que ama, E crê, Pedro chegou, Depois e entrou, Pedro, Talvez, Ainda, Estivesse com o coração, Arrependido, Por ter, Dito antes, Negado o Senhor, Três vezes, Tinha ânsia, De conferir, O que Maria Madalena, Havia dito, O outro discípulo, Só entra depois, Ele entrou, Certificou-se, Do ocorrido, E acreditou, Ele, O discípulo amado, Acreditou primeiro, Quais são as características, Do discípulo amado, Chega primeiro, Acredita, Primeiro, Quem ama, Acredita, Mesmo que não tenha, Provas palpáveis, A ressurreição, Nem sempre, Nos é apresentada, Com provas, Que podemos tocar, A ressurreição, Meus irmãos, E minhas irmãs, É um dado de fé, É a essência, Da nossa fé, É o que o discípulo amado, Ensina com esse gesto, De chegar primeiro, E de entrar por último, E de acreditar, Antes de todos, Depois que ele acreditou, Os demais, Também acreditaram, E ao acreditar, Saíram para anunciar, Aos demais, O evangelho de hoje, Encerra destacando, Que a resistência, Num primeiro momento, Se deu pelo fato, De não terem ainda, Compreendido, A escritura, E bonito, Que o Papa Bento XVI, No seu livro, Jesus de Nazaré, Diz que a ressurreição, Não era um fato, Tão compreensível, Aos discípulos, O evangelista Marcos, Nos diz, Que no monte, Da transfiguração, Ali é dito, Sobre ressurreição, Dos mortos, E ao descer, Do monte, Da transfiguração, Eles ainda meditavam, O que Jesus, Queria dizer, Com ressurreição, Dos mortos, A compreensão, Da escritura, Com o passar do tempo, Suscita, A verdadeira fé, No ressuscitado, E foi assim, Que aconteceu, Com os discípulos, Ao compreender, A escritura, Eles assumem, Verdadeiramente, A missão, Dos propagadores, Da boa notícia, É o que vemos hoje, Na primeira leitura, Pedro, Narrando para nós, No livro dos apóstolos, Essa experiência, Que eles viviam, Como primeira comunidade, Cristã, É quando essas comunidades, Nas mais variadas formas, Deram, E hoje nós damos testemunho, Do Cristo ressuscitado, O que Pedro faz, Na primeira leitura de hoje, Dá um testemunho, Apaixonado, Sobre a ressurreição, De Cristo, Afirmando, De maneira categórica, Que ele ressuscitou, Que esteve com Jesus, Em diversas ocasiões, Antes, Durante e depois, De sua morte, Que recebeu dele, Antes e depois, A incumbência, De testemunhar, Que Deus o constituiu, Juiz, Dos vivos, E dos mortos, Assim, Pedro se torna, Figura elementar, Fundamental, No processo de consolidação, Da fé, Na ressurreição, E na formação, Da igreja, É o primeiro Papa, Sendo a base, A pedra fundamental, De sustentação, Do cristianismo, Cumprindo assim, A profecia de Jesus, Tu és Pedro, E sobre esta pedra, Construirei, A minha igreja, Já meus irmãos, E minhas irmãs, Na segunda leitura, Da carta, De São Paulo, Aos Colossenses, E quando estava sendo proclamada, Não tem como, Nós não nos recordarmos, Do padre Léo, Servo de Deus, Que no momento, De enfermidade, Do câncer, Ali no centro, De evangelização, No Osana Brasil, Se eu não estiver enganado, Proclamando exatamente, Que se nós, Ressuscitamos com Cristo, Nós devemos buscar, As coisas que são do alto, E usar aquele carimbo, Que ele dizia, Coisas do alto, E marcar a nossa vida, Buscando sempre isso, As coisas do alto, Meus irmãos, Nesta segunda leitura, Paulo faz um apelo, A todos nós cristãos, Que possamos, Não viver somente as emoções, No início desse tempo pascal, Mas ao mesmo tempo, Ele nos lança um desafio, Para nós não ficarmos, No sentimentalismo, Numa alegria estéreo, Ele nos lança um desafio, Quem de fato, Ressuscitou com Cristo, Para uma vida nova, Deve mudar de comportamento, E mostrar que não se baseia, Sua vida em coisas pequenas, Medíocres, Mas busca as coisas nobres, Os verdadeiros valores, Isto é, As coisas do alto, Viver as coisas do alto, É deixar de lado, Comportamentos, Atitudes, Que não sejam dignas, De uma pessoa cristã, É viver e dar testemunho, Com palavras e ações, Das coisas de Deus, Como Jesus ensinou, Como fez os primeiros discípulos, Assim sendo, O apelo da liturgia, Deste primeiro domingo da Páscoa, É que tenhamos, Meus irmãos e minhas irmãs, Atitude do discípulo amado, Crer, Testemunhar, Quem crer, Não se limita, A práticas religiosas vazias, Mas anuncia com convicção, Com testemunho, A ressurreição, Ela é a razão da nossa fé, E em meio a tudo, Que nós estamos vivendo, A ressurreição do Senhor, É a nossa esperança, Deixemos que, Aurora de um novo dia, Esse dia que já começou, Desponte na nossa vida, E levemos essa luz, Para os que ainda estão, Na escuridão, Da dor da sexta-feira, Da paixão, Muitos estão assim, Ou na dúvida, Diante do túmulo vazio, Para encerrar, A fé dos cristãos, De Santo Agostinho, É a ressurreição de Jesus, Que Cristo tenha morrido, Todos admitem, Também os pagãos, Também os inimigos, Que ele tenha ressuscitado, Só os cristãos acreditam, E sem admitir esta verdade, Não se é cristão, Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, Tudo da Canção Nova, Em um só lugar, Canção Nova Play, Música Música Legenda Adriana Zanotto